Aí tio, lançar um corte brabo aí meu parceiro, mas só vou ter dinheiro semana que vem. Aí tu vem semana que vem e nós corta semana que vem. Aí mulher, foi lá e... Moça, deixa só a cabeça retinha aqui pra tu não me atrapalhar aqui, tá bom? É que eu tava mandando áudio. Eu sei, eu sei, mas tu veio com a cabeça assim, paradinha. Tá bom, querida? É porque quando eu mando áudio... É, aham. Fica assim? Ah, tá. Assim. Tá. Não mexe a cabeça. Tá. Tá bom? Desculpa. Porque eu tenho déficit de atenção. Filha, tá... Acho que eu não aguento isso agora. Melhor exigir ele, ok? Melhor exigir o cabelo, ok? Oi? Ah, não. Nada. Eu vou pintar ele... Deixa eu tomar mais áudio, cara. Tá pronto comigo? Deixa eu tomar mais áudio, cabelo. Oi? Ah, não. Esquece. Nada. Tu acha que fica bom, mas já eu também? Hein? Tá pronto comigo? Acho que fica bom, mas... Peraí, peraí. Ah, acho que eu não vou fazer nada também. Tu tem alguma coisa pra me perguntar? Pra falar comigo? Quer me perguntar nada, não? Hum, hum. Não quer me falar nada? O que eu tinha que falar? Já falei. Tá certo. Acho que eu vou pintar. Peraí!